Eu sei que todo mundo procura uma luz, sacou? No meio de tantas desilusões amorosas Às vezes a gente acha que a luz é só outra pessoa, sacou? Mais uma vez, me prendo aqui Fazendo mais versos, pensando em você e no resto que sobrou de mim Eu não vou esquecer o que foi para mim O foda é ter que entender e fingir que eu tô bem, que eu consegui seguir Mas eu não vou deixar de lado esse meu dom De poder falar cantando pra você Tudo que eu tinha guardado no meu peito Esse tempo na tua ausência me fez enxergar o quanto me fez bem Olhei pro passado pra ver se o atraso foi que causei Caso não dá pra voltar atrás Talvez a gente se encontrar Luz, volta pra mim Luz, enche meu dia Conduz, meus pensamentos Me guia, me guia Toda essa energia que você me traz não vou mais poder deixar Isto só ilusir Porque se a gente deixa de lado mesmo com atraso a vida vai cobrar É só você sintonizar É só você sintonizar O coração O que te faz tremer E pensa no agora Só agora Luz, volta pra mim Oh, luz Enche meu dia Luz, meus pensamentos Me guia, me guia Luz, volta pra mim Renato Luz, Renato Lelis Me guia, me guia Me guia, 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 me guia Me guia, me guia, me guia, me guia, me guia, me guia, me guia Guia, guia